Fala, meus amores! Como é que vocês estão? O vídeo de hoje, atenção em mim, fecha a câmera, Magazine Luiza, a famosa Magalu, vai quebrar? Nós vamos falar sobre esse vídeo. Lembrando, meu amor, já dá aquele celular que tá um inverno aqui, né, Catochi, dentro de casa, não tá não? Tá um pouco, hein? Eu tô até de gorro, tá muito frio aqui, nós estamos aqui, eu e o menino de ouro, há quanto tempo nós estamos aqui estudando? Muitas horas, já peguei a conta. Muitas horas e é por isso que eu vou pedir o seu like, meu amor, como forma de agradecimento. Dá o seu like antes de sair do vídeo, por quê? O YouTube entende que você gosta do vídeo, que você gosta aqui do nosso conteúdo e recomenda o nosso vídeo, o nosso canal. Tá certo? Agora, Magazine Luiza, antes de mais nada, você aí investe na Magalu? Coloca aqui embaixo pra mim. Sim, invisto na Magalu, ou não, não invisto. Agora, vamos falar um pouquinho o que aconteceu, o que vem acontecendo com a empresa. Lembrando, Magazine Luiza, que é uma empresa gigante aí do varejo, não vende só eletrodomésticos, fez aquisição de empresas, né, tá no ramo aí. Tem um e-commerce forte. Magazine Luiza, que é uma das empresas de maior destaque do varejo. Tató, você já foi na Magazine Luiza? Já foi, já. E tem de tudo, né? Tem de tudo e online também. E online também, que é forte, não é? Como eles tiveram, né, que se... Todas as empresas de varejo sofreram muito durante a pandemia, não foi só a Magazine Luiza, né? E agora, vendo a situação, a gente teve um aumento da taxa de juros, isso faz com que as pessoas consumam menos. A gente teve, a inflação aí também subiu, né, agora tá controlando, mas a inflação também faz com que as pessoas consumam menos. Na pandemia, quando teve o auxílio emergencial, muita gente saiu comprando coisa. Muita gente, o varejo foi até uma expectativa positiva na época da pandemia, porque todo mundo fala, vai diminuir, mas não foi o que aconteceu. Pessoal com auxílio, muita gente falou, é, comprou uma geladeira, foi trocando as coisas de casa. Só que uma geladeira, a Catoche, ela durou uns 5 anos, no mínimo. Uma televisão, né? Se o pessoal cuidar bem. Se o pessoal cuidar bem, então, muita gente demora pra trocar o eletrodoméstico, enfim. A gente viu um aumento da taxa de juros, que não é favorável pro varejo e também a inflação. Agora, nos últimos 5 anos, uma das empresas que mais se valorizou aí foi a Magazine Luiza. Porém, nos últimos meses, a gente tem visto uma boa derrapada. E existem 3 motivos, na minha visão, que eu vou falar aqui durante o vídeo, que, de fato, prejudicaram a Magalu. Que é uma empresa que muitos me perguntam no direct. O que fazer agora, Carol? Enfim, vamos falar sobre isso no vídeo e no final eu vou dar a minha opinião pessoal, ok? Pessoal, não é recomendação de compra, é a minha visão sobre a Magalu. Vai quebrar ou não vai, tá certo? Então, existem 3 principais motivos que fizeram a Magalu uma derrapada grande. Inflação, como eu falei, as pessoas consomem menos. Competição, entraram muitos players. Tem muita gente, né, Catoche? Na competição. E chegou quem? Shopee, chegaram empresas de outros lugares, de outros países. A Shopee que tá comprando, a Shopee tá famosa, tem muita gente falando também. E aí, a competição também faz com que, né, as pessoas tenham que diminuir a margem pra ganhar lucro, né? O varejo tem que se mexer pra lá e pra cá. E também a desaceleração que a gente viu da economia devido a todos os fatores que a gente tá vendo. A gente teve uma pandemia, agora uma guerra também, infelizmente, da Rússia. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma economia, né, fragilizada. Não só aqui, como em todos os países do mundo. Agora, uma galo que era muito queridinha, era queridinha por muito tempo. Ficou na boca do povo, ainda tá na boca do povo. O que fazer, o que não fazer. Olha só, dá uma olhada nesse print que eu trouxe. Põe aí na tela pra gente ver, menininho de ouro. Só pra vocês terem uma ideia, olha o que a gente vê, pessoal. Durante muito tempo, né, teve uma onda enorme de valorização. Olha só, pra ter uma ideia, de janeiro, de 2015 até 2021, teve uma alta acumulada, pessoal, chegou a 35.943% de alta acumulada, com um topo, que a gente sabe, volta pra mim, teve um topo aí em outubro de 2020, que aí ultrapassava os 38.000% de valorização da ação. Mas os últimos meses não têm sido nada positivos pra empresa. E agora, como é que será que veio o resultado? Como é que veio o resultado da Magalhães? A gente tem que saber. Olha o que a gente vê, coloca aí na tela pra mim. Magazine Luiza, prejuízo de 135 milhões no segundo trimestre de 2022. Magazine Luiza apresentou um prejuízo líquido de 135 milhões no segundo trimestre de 2022. teve uma baixa de menos 241,4%, volta pra mim, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Teve uma boa queda, olha lá, uma baixa de menos 241,4%. É muita coisa, né? Teve uma boa desvalorização. Agora eu falei três motivos. O primeiro, inflação. O pessoal agora tá vendo que os preços subiam. Tá mais caro, não tem jeito. Então o primeiro motivo é a inflação. As famílias consomem menos, as empresas consomem menos e o varejo sente, não tem jeito, sente a pancada. Segundo motivo, como eu falei, é a questão da competição. Chegaram marcas aí, chegaram empresas de outros países, como a Shopee, por exemplo. E a margem líquida, pessoal, tem que tentar correr de qualquer jeito pra vender com mais lucro. Porque o custo do produto aumenta, né? A gente vê taxa de juros maior. As empresas dependem também de empréstimos. E as pessoas com a taxa de juros grande, alta, também não querem se endividar tanto. Não querem ir lá e comprar, né? Ter um consumo tão grande desses produtos. Então, por exemplo, a Magalu, vamos supor, tem um custo com tênis, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, de R$200. Aí ela vende por R$210, ela tem uma margem ali de R$10. Só que com essa competição toda do varejo, inclusive no e-commerce, que também todas as empresas tiveram que se mexer na pandemia, a margem líquida das empresas aperta. Então aqueles R$200 do tênis, o custo, você vai ter que vender com menos lucro. Então você passa a vender por R$204, baixa a margem líquida. E os players vão ter que começar a se dividir, vão ter que... Tem muita gente que olha assim por preço. Eu, por exemplo, Catochi, quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou no mínimo 3, 4 players. Se eu quero comprar, vamos supor, outro dia eu fui comprar um micro-ondas, eu fui olhar. Quem está vendendo mais barato? Mesmo micro-ondas. Então as empresas vão ter que se adaptar a isso. E o terceiro motivo é o desaceleramento, é a queda do GMV, tá, pessoal? O que é GMV? Põe aí na tela, por favor, Catochi. GMV online é a principal métrica do e-commerce, tá, gente? Que se refere ao valor bruto total de vendas na plataforma. Teve uma queda e caiu para 22% ao ano. Volta pra mim. Teve uma queda e caiu aí para 22%, tá, gente? No ano, abaixo das principais concorrentes aí do mercado. E isso deu um balde de água fria nos investidores, deu um balde de água fria no mercado, sem dúvida, né? Dos analistas, cada analista tem a sua visão. E olha só essa notícia que a gente também vê, a gente trouxe para vocês. Luísa Trajano despenca em ranking de bilionárias da Forbes. E aí vem as mulheres mais ricas do país. Agora, o que a gente vê, pessoal? Volta pra mim. Luísa Trajano está aqui, que tinha um patrimônio aproximado de 23,50 bilhões antes de passar isso e agora está com 4,3 bilhões. Então deixa de ocupar as principais posições. E aí as pessoas se perguntam, porque ela é a dona. Embora tenha uma boa gestão, tá, gente? O filho da Luísa faz ali a gestão. Fizeram aquisições, mas a pessoa fala, opa, a Luísa Trajano perdeu um patrimônio. Saiu da lista de mulher mais rica. O que será que está acontecendo? Agora, pessoal, olha o que a gente vê, os indicadores. Como é que estão os indicadores da empresa? Como é que estão os fundamentos da empresa? Bota pra mim esse print na tela, olha lá, menininho, o que a gente vê? A empresa está com PVP de 2,62. A gente vê um PL, pessoal, de menos 479,50, volta pra mim. PL é o tempo que o investidor, investidora demoraria pra ter o dinheiro de volta no bolso. Investir na Magalu, quanto tempo eu demoraria pra ter esse dinheiro? Está negativo. É uma notícia ruim, é um fundamento que está muito baixo ali. Está péssimo, está negativo. E menos 479,50, tá, gente? Tem uma liquidez corrente de 1,64, volta pra mim. Magali tem dinheiro para honrar com as dívidas de curto prazo, liquidez corrente, dívidas de curto prazo de até 12 meses. Tem dinheiro, acima de 1 a gente fala que tem caixa pra honrar. Então, o Magazine Luiza tem. Margem líquida de menos vírgula 0,17%. Tá, pessoal, volta pra mim. Negativa a margem líquida, como eu falei, né? A questão do custo e o ganho, a margem apertando. Tá negativa em 0,17%. Olha só o ROI, também de menos 0,55%. Volta pra mim, o que é o ROI? É o retorno que a empresa tem com o investimento que ela faz. Então, vamos supor a Magazine Luiza investiu em propaganda na TV, botou ali 1 milhão. Só que o ROI, o retorno desse 1 milhão, foi negativo. Ela gastou mais na propaganda e ganhou menos dinheiro. Então, o ROI negativo, menos 0,55%. O ROI que a gente vê também, menos 6,96%. Então, o que a gente vê? Os indicadores da Magalu, na minha visão, ruins. A gente vê que os indicadores mudaram bastante. Isso dá uma sensação de medo nos investidores. Eles falam, poxa, será que eu compro? Será que eu vendo? Qual é o meu momento agora da Magalu? Agora, Carol, o que você acha? A minha visão. Magazine Luiza ainda é uma empresa que tem boas aquisições. É uma empresa que tem um bom e-commerce. Tá passando um momento difícil. O varejo todo tá enfrentando esse momento. Eu acredito, eu sou otimista com o cenário. Acho que o cenário vai melhorar. A gente tá enfrentando um ano delicado, frágil. Não acho que a Magazine Luiza vai quebrar. O que você está fazendo agora, Carol? Eu não estou comprando nada no varejo. Tá, gente? Isso é a minha visão. Tem gente que tá comprando, acha que a Magalu vai valorizar. Tem gente que tá vendendo. Eu, Carol, vejo pra longo prazo todas as minhas ações. Não acho que é o desespero de sair vendendo Magalu. Tá, gente? Foco no longo prazo. Magazine Luiza é uma empresa consolidada. É uma empresa que tá patinando agora. Mas não vejo um desespero pra vender. Porém, não estou comprando. Agora você investe na Magalu? Vale a pena investir? Agora? Não vale? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo no vídeo pra mim. Agora, lembrando, não é recomendação de compra e nem recomendação do que você deve fazer. Tá bom, meu amor? Isso é uma visão pessoal minha. E é isso. Por hoje é só. A gente tá frio aqui, mas também tá frio no setor varejo. Quer saber como receber R$350 todo mês de dividendos na sua conta? Quer saber, né? Claro, o que você quer saber tá aqui. Eu trouxe pra você o vídeo. Tá no card, meu amor. Sai daqui e já olha lá como ganhar R$350 no bolso todo mês de dividendos. Por hoje é só, meu amor. Fique com Deus. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece. Beijo de luz e até o próximo vídeo.